Rosalino Brito Ribeiro, de 43 anos, desapareceu após receber alta do Hospital de Urgências de Goiás, o Hugo, na última terça-feira. O homem havia sido levado para o hospital depois de ser atropelado no setor Serra Azul, em Goiânia. Ao longo do dia, passou por exames e foi liberado. Mas os parentes não foram comunicados e Rosalino não voltou para casa. Desesperada, a família decidiu acionar o jornalismo da Record. O caso foi mostrado ao vivo, no Balanço Geral. Estou dormindo, estou alimentando quase, estou pensando nessa coisa, porque nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu. O cunhado de Rosalino apontou que o hospital foi negligente ao conceder alta ao paciente. No hospital, eu deixei três números no telefone. O meu, o da sogra dele e o da irmã dele. O médico, quando foi dar alta para ele, deu quatro e dois da tarde, da terça-feira. E ele não ligou para nenhum dos nossos familiares aqui. Com a história aparecendo na TV, não demorou para começar a chegar mensagens sobre o paradeiro de Rosalino. Jornalismo ao vivo, hein, gente? Vinha uma movimentação da família, parece que chegou alguma informação sobre o Rosalino. Estão confirmando ali, talvez chegou alguma informação sobre o Rosalino. A gente torce para que seja uma informação boa. Dez minutos depois, uma foto recebida via WhatsApp deixou a família em polvorosa. Parecia que Rosalino havia sido localizado. Uma telespectadora assistiu a participação da família do Rosalino, assistiu o nosso link ao vivo e já mandou uma foto. Parece que é ele mesmo. A foto está meio distante, a foto está com a qualidade meio ruim. Mas a família está crente que é o Rosalino que está ali na Vila Redenção. O trajeto foi cercado de muita expectativa. 35 minutos depois, o aguardado reencontro. A emoção tomou conta, depois de dois dias de muita angústia. Rosalino estava descalço, sujo, com fome e um pouco confuso. Ficava tonto, levantava, ficava tonto, deitava de novo. Tentava levantar, ficava tonto de novo. Deitei um pouquinho ali, que eu melhorei mais um pouco. Finalmente, a família respirou aliviada. Muito obrigada a Record, a vocês, todo mundo que acharam ele, a barbaria aqui também, a farmácia aqui. Muito obrigada mesmo a mulher que me ligou. Eu não sei o nome dela que eu me perguntei. Muito obrigada mesmo. Só Deus para abençoar vocês, a família de vocês. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe vocês, tá? Que Deus recompense o que vocês fez por nós, tá? Que Deus abençoe os reportos, o Senhor, a cada dia mais, tá? Eu agradeço muito a vocês. Que Deus abençoe a cada um. Que Deus abençoe a cada um. Que Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto